Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão É o pódio do Diva Assim ó Agora é só alegria, vou botar minha fantasia Fala aí, bichadão Eu vim a cumprir a atenção Vai chutar aqui na frente O clima vai ficar quente Pode se preparar Porque o jogo vai começar Assim sim Vai chutar, vai chutar Quem tá feliz, levante a mão A mão, a mão Dá um grito e sai do chão Quem tá feliz, levante a mão A mão, a mão Dá um grito e sai do chão Do chão, do chão Quem tá feliz, levante a mão Dá um grito, sai do chão Agora é só alegria E mais só na palma Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigão Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigão Vai, vai! Vai, vai! Então, vamos, próximo sábado, dia 4 DJ Pink no Arroba Café Festa Funk, beleza? Eu preciso de meu cabelo